Olha só, um motoqueiro de aplicativo foi assaltado depois de deixar um passageiro na zona rural de Timon Ele foi rendido, rapaz, lá tá acontecendo isso demais, né? Foi rendido, roubado por um bandido que enxerga só do oi Ô satanás, com oi desse assim, ele dá rouba Se ele tivesse os dois, ele fazia o que mais, rapaz? Vou te falar Deus, quando marca é pra não perder de vista, viu? Fala, Sérgio Olom Certo não, rapaz, o cabo do oi só, o ladrão, o caolho, rapaz Não tô aqui fazendo nenhuma depreciação, não É porque o cabo só tem um voo e daí é ladrão ainda Aí é o seguinte, ou foi castigo ou foi acidente, me conta, Sérgio Foi exatamente daqui, ó, dessa viatura que o elemento que tomou de assalto um cidadão que estava fazendo uma corrida no bairro Santa Tereza O povoado Santa Tereza fica na zona rural de Timon Ele, ao avistar o cidadão, fazendo uma corrida Ao perceber que ele estava voltando, logo sinalizou com parada Ele foi abordado e levado a alguns pertences O que chama atenção é que esse homem já é conhecido na região Por um sinal, ele tem uma deficiência em um dos olhos O homem foi conduzido aqui pra central de flagrantes Mas a gente vai conversar com a vítima pra saber detalhes de como tudo aconteceu Eu tinha ido deixar um passageiro na Santa Tereza E aí eu ia, eu encontrei esse rapaz vindo De moto, sozinho E aí eu deixei meu passageiro lá e voltei Quando eu voltei ele estava me esperando Puxou uma pistolinha calça-bala que deu pra conhecer Claramente que era uma artesanal, uma pistola artesanal E já mandou eu descer da moto e deitar no chão Tirou minhas coisas do bolso, celular e meus documentos E levou um capacete meu A moto ele não levou não Aí eu voltei lá pro rumo de onde eu tinha saltado E eu conheci um colega que mora lá no bairro E eu pedi ajuda a ele Disse o jeito da pessoa, que é bem conhecido, que é cego Aí o menino disse, eu conheço ele E aí nós encontramos ele de novo No caso o menino como conhece ele Aí ele levou pra devolver minhas coisas Foi quando a polícia chegou e pegou ele O celular já, assim, minha bolsa Falta só o capacete, mas já tá tudo O mais importante é o celular e meus documentos